Todas as unidades alerta de motorista de caminhão em perigo no Financial District. Pode ser o pessoal do Hammerhead. É melhor eu ir ver. Abre. Senão eu abro pra você. Me deixe em paz. Tenho que chegar no motorista antes deles. Imagina se vocês se esforçassem tanto assim pra se vestir bem. Eu tô tentando invadir. Cuidado. Eu ouvi ele chamar em reforço. Alguém chame reforço. Peguem o Iron Man. Eu tô cuidando da força. Livre. Se workout. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Spider-Man. Essa foi por pouco. Agora deixa com a gente, Spide. Ô MJ, então adivinha quem voltou? A Silver Sable. Eu sei. Como você sabia? Meu trabalho sabendo as coisas. Então eu imagino que ela tenha vindo para impedir que o Hammerhead roube a carga dela. O que é bom. Talvez vocês possam se ajudar. É, não parece muito provável agora. Olha, eu vou continuar investigando essa história da Sincaria, por quê? Nessa conversa não ia dar em nada. Screwball? Como você... Rápido, vá para a esquina da orçava com a firma. Para a gente não morrer de espéteo. Ai, o que ela está armando agora? Melhor eu ir lá antes que ela machuque alguém. Olha, olha! Você não é meu super-herói inseto preferido! Pronto para a terceira temporada? Na verdade, não. Ah, vai! Para com essa cara feia! Assim você vai deixar milhões de fãs felizes! Na verdade, eu tenho grandes planos para essa temporada. Se chegarmos a 50 milhões de seguidores, eu vou dar uma festa exclusiva para os fãs! Festona, é! Parece uma oportunidade perfeita para cortar o barato dela de uma vez. É melhor eu continuar o jogo dela até essa festa. Espera muito... Ah, não vamos embora! Eu acabei de chegar! O que tem aqui? O que tem aqui? Vou fazer umas coisas de Spidey enquanto a Sable não me liga. E aí, o que é isso? E essa fita amarela? É alguma bizarrice de artista de rua? Um relatório policial. Parece que alguém foi morto num assalto. Mas não roubaram nada. E um gravador de áudio? Então, você tem estresse no trabalho? Veio ao lugar certo. É a minha especialidade. Fique à vontade. É o que disseram. Dê mais alguns detalhes sobre como você se sente. Tô pegando pesado demais comigo. Eu gosto de ser o melhor. E o meu chefe é bem exigente. Que tipo de trabalho você faz? É tudo confidencial aqui, né? É claro. É bom. Porque se escapar alguma coisa, você morre. O relatório do caso diz um de nove. Será que tem mais desses pela cidade? Tem várias coordenadas de GPS aqui. Adoro caça-o-tesouro. Mas eu sinto que não vou encontrar um baú cheio de ouro em nenhum desses lugares. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.